Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Rafael Silva, seu professor de trânsito. E nessa aula eu vou falar sobre especificações do veículo de autoescola. Eu criei uma playlist no meu canal no YouTube, onde está escrito assim, autoescola. Eu estou explicando quantos veículos a autoescola tem que ter, quantos instrutores a autoescola tem que ter, qual que é o horário de funcionamento da autoescola, explicando sobre a portaria 101 de 2016, explicando sobre a resolução 358, eu vou falar sobre a advertência por escrito, suspensão de 30 dias, 60 dias e cancelamento do prevenciamento. Hoje a aula vai ser falando sobre especificações dos veículos de autoescola, tá bom? Mas se inscreve no meu canal e acompanha essa playlist aí, você que está envolvido com a autoescola aí. Vou falar sobre a categoria, vou falar sobre o veículo que é necessário para aquela categoria, para dar aula naquela categoria, a quantidade mínima de veículo que tem que ter e o ano de fabricação do veículo, tá certo? Exigência mínima para abrir um CFC e manter funcionando. Então você quer abrir uma autoescola ou já tem uma autoescola e quer manter essa escola funcionando, você tem que ter dois veículos categoria A. Você tem que ter duas motos, vamos dizer assim, dois veículos de duas rodas, com no mínimo 120 cilindradas, por isso que as autoescolas adquirem veículos 125 cilindradas aí, e câmbio mecânico, tem que passar as marchas ali, puxar a embreagem e passar as marchas. Não pode ser câmbio automático. E, como eu comentei, tem que ter duas motos com no máximo 5 anos de fabricação, excluído o ano de fabricação. Então, um veículo com no máximo 5 anos, excluído o ano de fabricação. Não é assim, o veículo de 2015, né? 15, 16, 17, 18, 19. 19 tem que trocar? Não, pessoal. O seu veículo, o ano de fabricação do veículo de 2015, você conta assim, 16, 17, 18, 19, 20. Entenderam? Entenderam? Então, o ano de fabricação não conta. É 5 anos de utilização do veículo, vamos dizer assim. Categoria B. Para você abrir uma autoescola, para você deixar a autoescola funcionando, você tem que ter ali dois carros. Câmbio mecânico. Se fosse aula para a pessoa com deficiência física, daí você poderia ter câmbio automático. Mas isso é opcional. Não é obrigatório que a autoescola ofereça esse tipo de serviço. Você oferece como diferencial, né? Câmbio mecânico, exceto quadriciclo, tá, pessoal? A pessoa faz a leitura do artigo 30, da portaria 101, de 2016, e fala que, ah, então vou comprar um quadriciclo para mim. Não, exceto quadriciclo. Então, a autoescola tem que ter dois carros e duas motos. O carro, pessoal, é com o máximo oito anos. Excluído o ano de fabricação, tá bom? Então, o veículo aí de 2015, você conta lá. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 2023. Vai dar uns oito anos aí. Vai ter que trocar. Se você, pessoal, o negócio da autorização para conduzir os quilomotores é uma novela só. Era uma minissérie, virou uma novela. É obrigatório, não é? É obrigatório, não é? No último, uma alvará de renovação que teve nas autoescolas aqui da região, não exigiu mais. Daí tem, estava exigindo, era obrigatório. Um monte de gente comprou aí. Depois, foi autorizado fazer o compartilhamento entre as autoescolas e, dessa vez, nem pediu documentação, nada. Mas, para quem foi dar aula de ciclomotor, né? ACC, tem que ter ali, são categorias opcionais. Então, pessoal, não é obrigatório que você tenha na sua autoescola. Mas, para a autoescola funcionar, tem que ter dois carros e duas motos. ACC, pessoal, ciclomotor é um veículo que não ultrapassa 50 km por hora, né? Então, um veículo com, no máximo, 50 cilindradas, com câmbio mecânico ou automático. Pode ser até automático, não tem problema nenhum. No mínimo, um ali para poder dar aula, tá bom? Com, no máximo, 5 anos também. Categoria C. Se você quer dar aula de categoria C, algumas autoescolas financeiramente não vê lucro nisso, então elas não oferecem serviço. Numa cidade, às vezes, só de... Tem escolas, tem cidades hoje que tem 30, 40 autoescolas, né? O estado de São Paulo é assim. Minas Gerais, a legislação já é diferente já. Depois eu vou gravar umas videoaulas falando sobre a cidade de Minas Gerais também. Mas, São Paulo é assim. Então, categoria C, tem que ser um veículo de carga com PBT. O que é PBT mesmo? Vocês lembram? Peso bruto total, mínimo de 6 mil quilos. Então, só o veículo não pode ter menos que 6 mil quilos. Tem que ter, no mínimo, 6 mil quilos. Para poder registrar no DETRAN e dar aula. Para a categoria C. Máximo 15 anos de fabricação. Categoria D. Tem, então, um veículo tipo ônibus. Com, no mínimo, 7 metros e 20 de comprimento. Eu não consigo escrever o comprimento ali, tá pessoal? Mas é isso. 7 metros e 20 de comprimento. Então, acontece. Por que o pessoal anda naquele ônibus pequeno lá só? Por que vai querer comprar um ônibus para 52 passageiros gigantes? Onde o aluno vai ter dificuldade de fazer a baliza. Então, eles compram um ônibus com custo menor. E é onde é mais fácil de dirigir. Tem que ter pelo menos um para dar aula de categoria D. Máximo 15 anos de fabricação. E, para a categoria E. Se você quer dar aula na categoria E. Quer oferecer esse serviço na sua autoescola. Ou quer colocar esse serviço na sua autoescola. Você tem que ter uma combinação. Em que o peso bruto total mínimo seja de 6 mil quilos. Então, vai ter ali o cavalinho, né? Que é a unidade tratora. E o reboque, semi-reboque ali. Juntou os dois ali. O PBT ali, o peso bruto total. De no mínimo 6 mil quilos. Ali do semi-reboque e do reboque. E o comprimento mínimo de 13 metros. Tá certo? Comprimento mínimo de 13 metros. Então, qualquer veículo acima de 13 metros, né? A combinação ali, tiver acima de 13 metros. Já cumpre o que tá previsto na portaria 101. Na resolução 358 também. Eu tenho tempo pra falar pra vocês. Na 101, 168, fala alguma coisa sobre isso também. Então, o que que acontece? Aqui não fala que tem que ser carreta com baú. Com carga, pessoal. Por isso que o pessoal pega aquela... Aquela... Um cavalinho, né? Pega uma... Uma prancha. Conecta lá um reboque lá e sai dando aula aí. Beleza? No mínimo um pra dar aula na categoria E. Máximo 15 anos de fabricação também. Tá bom? Então, nessa aula aqui, o proposto pelo Rafael vai falar quais veículos a aula escola tem que ter. O A e B é obrigatório e as restantes da categoria é opcional. E tem que preencher esses requisitos que estão aí, ó. Do veículo automotor. Tá? Com ônibus 7,20 metros. De comprimento, no mínimo. É... Comprimento mínimo da carreta 15 metros. O peso da... O peso da... 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 No mínimo 6 mil quilos. É... 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 E por aí vai. Tranquilo? Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! E aí vai.